Olá galera, beleza? Rodrigo aqui. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aí um pouco da minha coleção do John Byrne. Só o material aí que tá em formato americano, os encadernados. Não vou mostrar os formatinhos da Abril, até porque eu já mostrei a maior parte. Então eu vou concentrar mais nesse material que tá aqui nessas prateleiras novas. Então na verdade são duas prateleiras que eu tenho de material do John Byrne. E vou só dar uma passada aí pra vocês darem uma olhada. Esse aqui são os encadernados que eu fiz, personalizados, né? Então esse aqui é o do Hidden Ears. Aqui são aproximadamente 500 páginas. E aí aqui temos, deixa eu trincadernar daqui, a arte de John Byrne que inclusive eu já fiz um vídeo pro canal. Aí aqui a gente tem os ônibus do Marvel Universe. Volume 1, que também já fiz o vídeo. E aqui o volume 2, que eu não fiz o vídeo ainda, mas em breve pretendo fazer também pra mostrar esse material aqui. Então tá aqui. Tijolão. Aqui o ônibus da Tropa Alpha também, já fiz o vídeo aí pro canal. Ônibus dos Vingadores. Aí ó, também não fiz vídeo. Esse aqui eu comprei na Amazon Internacional e usado. E cara, paguei quase que metade do valor de capa dele. Tá bem surrado, mas por dentro ele tá... A sobrecapa dele, né? Ela tá bem surrada, mas por dentro ele tá perfeito. Tá novinho. Aqui o ônibus do quarteto. Também já mostrei aí. Aqui. Aqui. Aqui são os Visionaries que complementam o ônibus volume 1. Então eu tenho aqui, a partir do volume 4 até o volume 8, né? Que é a fase que pega aí da mulher Hulk. Aí aqui, eu tenho o último TP do Superman. O primeiro encadernado do Namor. Aqui o Superman da Gayle Simone, que o John Byrne só desenha. Aqui eu tenho os dois encadernados da mulher Hulk. Que eu já fiz vídeo também pro canal. Tá o volume 1, ó. Aliás, ó. Pra quem... Pra quem não sabia, ó. Esse aqui foi o material que a Salvat publicou. Né? Foi o volume 1. E aqui pra vocês terem uma ideia. Eu já fiz o vídeo. Quem quiser dar uma procurada aí, ó. O segundo volume, ele é bem maior. Tem bem mais edições. E nada disso aqui foi publicado. E aí, por último. Tenho esse encadernado aqui do... Dias de... De um futuro esquecido. E foi o... Acho que foi o primeiro encadernado que eu comprei. Quando eu fui pros Estados Unidos. A primeira vez que eu fui pros Estados Unidos. A primeira encadernada que eu comprei foi esse aqui. E aí, agora eu vou mostrar a prateleira de baixo pra vocês. Bom, galera. Então tá aqui a segunda prateleira do... Do John Byrne. E aí a gente começa aqui com... Com o Mac. Também já fiz o vídeo. Cara, isso aqui é muito bom. Uma das melhores coisas que o... O John Byrne já fez. Esse O Mac aqui, cara. Muito legal. Aqui aquela famosa... Graphic Marvel. Da Editora Abril. Superman Britânico Legítimo. Que saiu pela Mythos. Essa outra que caiu aqui. É o... Dark Side vs Galactus. Também da Abril. Aqui o Nexman. Também da Mythos. São as dez primeiras... Edições do Nexman. A Mythos não lançou mais nada. Depois do Fim do Mundo. Aqui o... O Homem de Aço da Mythos. Cadernado da Mythos. Aqui são os maiores clássicos do quarteto. Aqui os quatro volumes. Os maiores clássicos do Capitão América. Cara, eu acabei de lembrar. Eu tenho também aquele crossover. Que a Abril publicou. Do Batman com o Capitão América. Que não está aqui no meio. Deve estar no meio das coisas do Batman. Mas eu tenho também. Aqui os maiores clássicos da Tropa Alfa. O volume dois. E o volume um. Aí aqui o Mestres Modernos. Do John Byrne. Isso aqui é uma fonte de... De informações muito grande aí. Do John Byrne. Aqui o encadernado do Homem de Aço. Gerações. Aqui são as minisséries Gerações. Aqui é o volume dois e o volume três. Aqui os encadernados do X-Men. Da Panini. Os três volumes. Aqui a Liga. Também foi publicada pela Panini. Lendas. Que saiu nos grandes clássicos. E aqui, cara. O Lendas do Universo DC. Que eles colocaram Darkseid e John Byrne. Fizeram uma pegadinha, né? Mas é o mesmo volume do Lendas. Na verdade, eles só tem, se eu não estou enganado. Uma edição a mais. Aqui. Eles botam o Lendas. Do número um ao número seis. E mais Superman. Número três. Mas é o mesmo material. Eles colocaram como... Como... Lendas do Universo DC Darkseid. Mas é o Lendas. Bom, galera. Conforme eu já tinha falado para vocês. Essas prateleiras aqui são novas. E eu tinha esquecido dessas edições aqui. Então, para fechar o vídeo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa edição aqui que é o do Quarteto 275. É uma edição original de 84. Já fiz um vídeo sobre essa edição aqui. Que eu comprei no Coliseu Comics do Millennia. Lá em Orlando. Me custou 3 dólares e 50. Então, lá nessas comic shops lá dos Estados Unidos. É muito comum a gente encontrar essas edições originais aqui. Tinha várias edições do John Byrne. Mas, infelizmente, a verba para quadrinhos era curta. Então, eu acabei trazendo de edição original só essa aqui. Trouxe alguns outros encadernados gringos aí. Quem quiser dar uma olhada. Depois procura aí nos meus vídeos aí das comic shops nos Estados Unidos. Eu vou deixar os links aí para vocês darem uma olhada. Eu trouxe outros quadrinhos também. E quem quiser olhar lá depois. Bom, e aí eu trouxe essa aqui. Essa aqui da editora Bril. Que é o crossover, né? Batman e Capitão América. Livro 2 da Mulher Maravilha. Cadernada em capa dura. Essa aqui é uma Dust Cover. A capa original. Ela é preta. Aqui em relevo, né? O livro 1 está aqui, ó. E esse aqui que vocês já viram aí. Eu já mostrei em outro vídeo. Que é o The Sea Universe, para John Byrne. Cadernada também em capa dura. Então, galera. Com essas edições aí, a gente fecha a minha coleção do John Byrne. Obrigado a quem ficou aqui até agora. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho